Aí, quando você falou Ah, você é cantora Procurou o Crisco Procurou as pessoas que você entendeu ali Que iam te dar esse apoio Fez o que você tinha que fazer Agora preciso divulgar essa música Como que você fez? Eu lembro que você foi fazer show em alguns lugares Como que você fez pra divulgar a música? Então, como a equipe já Tipo, o próprio diretor do clipe Que foi o Vini, né amiga? O Vini, o diretor de Me Leva Ele já trabalhava no meio Muita gente da equipe já trabalhava no meio Então eram nomes que iriam impulsionar Um pouco o lançamento E... Mano, eu fui na caruda, gente Tô lançando aqui Mandava pra todo mundo Aí, o pessoal foi abraçando Assim, foi assistindo Ficavam curiosos Tipo, eu usava o lance de ser uma menina trans Pra chamar atenção, porque chama Então tipo, ah, eu atravesti trans cantora Então, enfim Usava tudo que tinha De armas De armas Pra tentar impulsionar E faço isso até hoje, né? Tipo, a gente usa o que a gente pode Mas, meu Eu tô muito surpresa com tudo que tem acontecido Porque É uma carreira recente Tipo, a gente vai fazer dois anos de carreira agora Estamos com quatro músicas lançadas A gente, nossa A gente ajuda sempre na terceira pessoa A gente, porque eu tenho uma equipe comigo Ai, que fofa E que, tipo, todo mundo sonha junto, sabe? Tipo, eu... Depois que eu contratei aquilo Depois que as pessoas... Pena milhões Depois que as pessoas vieram trabalhar comigo Contratei não As pessoas abraçaram o sonho comigo Coletas pagos Tipo, eu vi que não é um sonho só meu Por exemplo Os meus dançarinos sonham tanto quanto eu Tipo, a Kisha, gente A Kisha tá aqui Atrás Dá um oi, grita Kisha aqui Ela Ela é meu braço direito Tipo, ela me ajuda em tudo Em tudo, assim Tipo, às vezes eu me sinto perdida Mas não, eu tenho a Kisha Sabe? E todo mundo sonha muito Tipo, todo mundo acredita muito E isso me dá muita força Porque não é só eu, sabe? E eu sei que isso vai mudar a vida de todo mundo Tipo, já tá mudando de certa forma Porque a gente já tá vivendo uma rotina Que a gente não vivia Por exemplo Eu achei que pra fazer show Eu ia precisar ser muito famosa Mas tipo, eu tô fazendo show Tipo, todo mês eu faço show Às vezes eu faço show todo final de semana E tipo, olha as coisas mudando Aí eu paro pra pensar Tipo, mano Olha onde a gente tá Olha onde a gente tava E dá pra ver que são degrais Tipo, ninguém que tá lá em cima Bum! Sabe? Não, a gente vê lá em cima Ah, foi sorte Mas não Todo mundo passou por esse processo E eu tô passando por esse processo E é babado É árduo Tá, mas daí você pulou O que você fez pra divulgar tudo? Pra você começar a fazer esses shows Pra começar a coisa a acontecer E na caruda Mandar mensagem pras baladas Tipo, oi, eu sou cantora Esse é meu trabalho Tipo, eu ia numa balada Procurava, sei lá Cadê o produtor Procurava Da balada Oi, eu sou cantora Olha aqui Meu trabalho Mostrava Tipo E aí as pessoas foram chamando E o que é engraçado É que um show Puxa o outro O meu primeiro show Foi com a Yasmin Do... Ela era da Casa Floresceira Não sei se você conhece Sim E ela tem o Travest Show Aham E aí ela me chamou Pra fazer Tipo, eu já tinha lançado Me Leva E eu tinha montado um show Com cover, assim, tudo E aí ela me chamou Ai, vem fazer um show E tal E foi meu primeiro show Pra Travestis Lá na Casa Florescer Casa Florescer 1, eu acho Que tem a Casa 1 Casa Florescer Casa... Não Casa Florescer Tá Que é só de meninas trans Que acolhem as meninas trans Travestis E tipo, o meu primeiro show Foi pra esse público Você tem noção? Tipo... Que é maravilhoso, né? Que é o público Que a gente quer representar Sim Só que... E tipo, o som era tudo precário Era tudo precário Mas foi meu start ali Tipo, foi meu primeiro show E daquele show Tinha um cara lá Que era do Cabaré da Cecília E aí ele me chamou Pra fazer um show No Cabaré da Cecília Aí do show do Cabaré da Cecília Tinha outra pessoa Meu, vem pro meu evento E eu nunca mais parei Tipo... Ai, que legal Um puxou o outro Sabe? E até hoje é assim Um puxa o outro Eu tô quase residente Tô residente Na nossa Casa Vila Madalena Que é uma balada Super conceituada de São Paulo Eles me contrataram de novo Pro mês que vem agora É o meu sétimo show lá E tipo... Cachê Ai, que delícia É... Tipo, tudo Eu me sinto uma artista Tipo, famosa Entendeu? Porque tipo, eles te tratam como tal E... Eu falei Caralho Tipo, as coisas estão acontecendo E a gente fica orgulhosa Porque... Mano, é trampo E normalmente quem vê close Porque a gente no Instagram A gente só mostra close, né? Tipo... Mas os corres Gata, o corre, ó Gente... É bad Mas vale a pena Porque as coisas estão... Olha onde eu tô Amiga, é sério Eu acho bom que você tá aqui Por causa do nosso contato Nossa amizade Mas eu peço grande pra você, amor É um flopo É um pó de delas É um pó de pá Não, gata Paula Ferreira ainda Tá aqui Olha onde eu tô Eu tô muito... Eu tava muito ansiosa pra vir De verdade Que bom, eu fico muito feliz E tipo... A gente tem que se apoiar, né? Tem que se apoiar E a gente vai falar também sobre isso